Por falar em mídia, hoje um ativista do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação foi retirado à força do plenário da Câmara em Brasília enquanto acompanhava uma sessão em homenagem aos 50 anos da Rede Globo. O fórum critica a emissora pela falta de compromisso com o interesse público e defende a regulamentação da mídia. Esse, inclusive, foi o tema do segundo Encontro Nacional pelo Direito à Comunicação que aconteceu neste fim de semana em Minas Gerais. O encontro, que aconteceu em Belo Horizonte, reuniu cerca de 700 representantes de movimentos sociais brasileiros vindos de todas as regiões do país. São estudantes, militantes, sindicalistas, jornalistas, estudiosos e pesquisadores que defendem a democratização da comunicação. Como resultado do segundo Encontro Nacional pelo Direito à Comunicação foi lançada a Carta de Belo Horizonte, um documento construído coletivamente que aponta estratégias para a luta pela regulamentação dos meios de comunicação e por mais diversidade e pluralidade de vozes na mídia. Nós precisamos colocar o tema da democratização da comunicação em cada pauta, em cada debate, em cada recanto desse país. Nós precisamos ir para os municípios e bater os conselhos. Nós precisamos ir para nossas cidades, para os nossos estados, fazer debates, fazer seminários, fazer conferência, porque a luta da democratização da comunicação tem que ocupar as mentes, os corações e as ruas desse país. Já hoje, em Brasília, três ativistas do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação foram retirados à força do plenário da Câmara pela Polícia Legislativa durante uma sessão que homenageava os 50 anos da Rede Globo. O grupo tentava abrir uma faixa que dizia que a Rede Globo apoiou a ditadura. A verdade é dura! A Rede Globo é uma indústria! No momento em que nós fomos abrir a faixa e colocar as mordaças para fazer o ato silencioso, fomos impedidos pela segurança da casa e aí começamos a puxar algumas palavras de ordem. Lucas Rezende, Esther Ottoni e o secretário executivo do Fórum, Pedro Rafael Vilela, foram detidos e expulsos da Câmara após o fim da sessão. Em nota de repúdio, o Fórum considerou a ação um atentado à democracia e à liberdade de expressão. Para nós, ativistas do movimento pelo direito à comunicação, é fundamental denunciar que o Brasil não existe democracia nos meios de comunicação e sem democracia nos meios de comunicação, o nosso próprio processo democrático fica inviável.